Olá, para você que acompanha o Ponto Novo pelo Facebook e demais redes sociais, gol de placa está um sucesso. Venha dar o seu chute e você também. A nossa próxima rodada é no domingo, véspera do jogo da seleção brasileira na Copa da Rússia. Nas compras a partir de R$ 60,00, você receberá o direito de chutar essa bola aqui, ó, três vezes. Marcando o gol nos locais indicados, você acumula pontos e sobe no nosso ranking. O mais pontuado ganha um kit churrasco, o segundo colocado uma seta de produtos no ponto e o terceiro colocado uma barca de sashimi. Venha mostrar que você é craque e marque o seu gol de placa. Ponto Novo Supermercado. Vem pra cá!